Mas vamos permanecer nesse tema, porque antes mesmo da abertura dos jogos, nós tivemos a divulgação de que um judoca iraniano foi pego no teste da dopagem, no doping. Para entender justamente como são estabelecidos esses critérios para o atleta ser ou não pego pelo doping, vamos conversar agora com um especialista justamente em direito desportivo e o advogado que é o Felipe Crisafulli. Desculpa se eu não falei seu sobrenome corretamente. Bom dia, senhor. Tudo certinho, bom dia a vocês dois e estou à disposição. Infelizmente sempre há esse lado também nas disputas que evidentemente nós temos aí uma questão que envolve aquele atleta que faz tudo certinho e aquele que busca de uma alternativa para obter os seus resultados. E como é que hoje eu imagino cada vez mais essa testagem e também as formas que são realizadas são cada vez mais tecnológicas e inclusive também para justamente proteger aquele atleta que busca ter o seu rendimento valorizado com medalha, mas de uma maneira legal, não é isso? Bom dia, Marcelo, de novo. Bom, na verdade, não só as técnicas de controle, mas também os casos de doping em si, eles são cada dia mais evoluídos. A modernidade acompanha tanto quem está de um lado quanto quem está do outro, tanto o gato quanto o rato, vamos dizer assim. Nós temos N formas de ser considerado como dopado, desde o uso de substâncias que são tidas como proibidas até a prática de métodos proibidos, entre outros casos como também a hipótese do Gabigol, que ficou muito conhecida no Brasil, que ficou muito conhecida no Brasil recentemente, quando ele simplesmente fugiu do teste, segundo o que foi noticiário. E tudo isso é considerado o doping para fins do código. O código é bem restrito, ele prevê que o teste que dê um resultado positivo para qualquer dessas substâncias que são proibidas, ou mesmo a prática de métodos tidos como proibidos, automaticamente gera o doping. Então, não tem muito disse-me-disse. Está previsto como doping, vai ser considerado como doping. Agora, nós temos casos de doping desde que o mundo é mundo, praticamente. O atleta de performance, ele sempre tentou melhorar o seu desempenho nas competições, desde 4 mil anos antes de Cristo. São notícias que nós temos desde aquela época. Então, não é algo inésito, vamos dizer assim, nós falarmos em doping, seja numa competição como os Jogos Olímpicos, seja em qualquer outro tipo de competição. A gente sabe, né, Felipe, que em busca desse alto desempenho de atletas, uma Olimpíada, os atletas vivem sob uma pressão muito grande. E aí, em busca desse alto desempenho, eles acabam consumindo essas substâncias ilícitas, com a promessa de levar alguma vantagem ali no seu esporte. Agora, quais são as consequências, então, para um atleta que é pego no exame antidoping? As consequências são diversas. A gente tem, na verdade, por trás dessa tentativa de impedir o doping, o espírito do fair play, da ética esportiva, a ideia de que o atleta deve superar seus próprios obstáculos pessoais, inclusive de compreensão física, de herança genética e tudo mais, tentando sempre alcançar melhores resultados de forma tida como natural e não artificial, que seria o uso de esteroides anabolizantes, de bombas, de hormônios, etc. Mas nós temos também o doping sanguíneo. É bom a gente até relatar isso, porque às vezes as pessoas acham, ah, é só o uso de uma pomada, uma água contaminada. A gente viu o Luca Bassani há pouco falando sobre a água do Rio Sena, que acabou não estando própria para a prática de algumas modalidades. Mas o uso de uma pomada, que de repente tem uma substância proibida, ou mesmo a água que esteja contaminada, que seja ingerida pelo atleta, pode levá-lo para cair no doping. Então, assim, é muito importante o atleta ter consciência do que ele está ingerindo, do que ele está consumindo, do que ele está inserindo no organismo dele, porque se ele cair no doping, as consequências podem ser muito nefastas para o histórico dele enquanto atleta profissional. Ele pode ter uma suspensão de 30 dias de modo preventivo, uma suspensão preventiva, pode levar uma suspensão de 30 dias, de 3 meses, ou até de 4 anos, 8 anos, dependendo se ele é primário, se ele é reincidente, dependendo do tipo de substância que ele utilize, ou do método que ele pratique que seja uma tentativa de fraude ao exame antidopagem, por exemplo. Então, é sempre importante o atleta ter consciência do que o Código Mundial de Antidopagem prevê, porque se ele cometer qualquer prática que seja contrária às regras do Código, ele vai estar em maus reações, por assim dizer. Muito bem, agora nós vamos à Brasília. O Bruno Pinheiro vai fazer uma pergunta para você. Doutor, uma dúvida. Esse exame foi realizado dias antes, na verdade. Quando esse exame é realizado? Quanto tempo antes? Ele só é feito quando ele chega no local onde a competição vai acontecer? E o senhor já comentou um pouquinho sobre essa consequência. Ele pode exigir um outro exame, uma outra análise, no intervalo de algum tempo? Ou isso tem que ser feito de forma imediata para ter um outro resultado, uma contraprova? Bruno, a sua pergunta é bem legal porque permite que a gente explore um pouco mais o DOC. Nós temos basicamente dois tipos de testes. Os testes em competição e os testes fora de competição. O judóquio iraquiano, inclusive, que gerou esse nosso bate-papo no início, ele testou positivo para duas substâncias, dois esteroides anabolizantes proibidos, e o teste dele foi realizado ainda fora de competição. Foi um controle que foi realizado no dia 23 de julho, já em Paris, mas antes ainda do início dos Jogos Olímpicos. E tanto quando o atleta é pego no doping de forma fora de competição, quanto quando é em competição, nas duas hipóteses, ele está sujeito às consequências do código. O código prevê algumas situações específicas. Quando é fora de competição, ele pode ter uma consequência X. Quando é em competição, é Y. Uma mesma substância, quando consumida fora de competição, ela pode não ter a consequência idêntica à que ela teria quando esse consumo é realizado em competição, mas não quer dizer que ela necessariamente vai deixar de ser proibida e permitir que o atleta faça uso dela. Pode ser que a consequência seja minorada e até no limite ele acabe podendo, entre aspas, utilizar essa substância. Mas não porque ela deixou de ser proibida, e sim porque a consequência dela no uso fora de competição é menos grave, o que não é o caso específico do atleta iraquiano. Então, é sempre importante nós termos isso em mente. O atleta está sob vigilância integral 100% do tempo. Em competição fora de competição, é claro que, dependendo do nível dele, se ele vai disputar uma edição de Jogos Olímpicos, por exemplo, ele vai estar mais nos holofotes, na medida em que nem todos os atletas são testados, porque é basicamente impossível ter teste para todo mundo. Mas as consequências estão aí, mesmo para os atletas que são testados fora de competição. Agora, com relação a ele poder solicitar um novo teste, na realidade, quando o teste é realizado, já são colhidas duas amostras. Isto é, é o mesmo, normalmente é exame de urina, então é a mesma urina, dos 90 ml que são colhidos, ou algo próximo disso, metade fica para a amostra A e metade para a amostra B. A amostra A é imediatamente metida à análise. E se der um resultado positivo para alguma substância dopante, o atleta pode solicitar o que nós chamamos de contraprova, a amostra A seria a prova e a amostra B a contraprova. Ela é aberta e se também der positivo na amostra B, basicamente o doping é confirmado. A razão de existir essa amostra B é justamente para evitar contaminações, evitar que haja algum equívoco durante o processo de coleta ou de abertura, de avaliação da amostra, que leve a uma contaminação cruzada e com isso um doping que não existia seja identificado na hora da realização do exame. Então, como forma de minimizar o risco de um atleta ser considerado dopado, pelas razões que a gente acabou de comentar, que pode gerar muitas consequências prejudiciais à carreira dele, então para evitar isso, o teste é sempre feito dessa forma, com uma amostra A e uma amostra B que servem como contraprova para disseminar eventuais riscos de contaminação cruzada, sobretudo. Consequências para a carreira, para o corpo e para a própria saúde desse atleta, né? Agora a pergunta de Mano Ferreira. Bom dia. Eu queria trazer também as consequências de imagem, porque quando há um caso de doping confirmado, especialmente se há prevalência de vários casos numa única competição, isso acaba maculando a marca da competição, a marca, às vezes, até do próprio esporte, como acabou acontecendo um pouco com o caso do ciclismo, né? Depois de seguidos casos de ciclistas vencedores, que depois são descobertos em casos de doping. Então, a minha pergunta é, além da punição esportiva, há algum caso de possibilidade de punição financeira por danos à marca ou à imagem, enfim, à integridade do espírito esportivo e das competições enquanto marcas e produtos, né? Porque a gente está falando de um negócio milionário no fim das contas. Sim, Mano. Bom dia para você também. Sem dúvida, o atleta, hoje em dia, ele não é só pessoa física, vamos dizer assim, ele é também uma pessoa jurídica, porque ele tem uma playa de relações, desde a relação com o empregador dele, quando é um atleta empregado, que não necessariamente é o caso de todos os atletas, especialmente os esportes que nós chamamos de esportes olímpicos. A maior parte deles, os atletas, não estão vinculados como empregados, como trabalhadores com relação subordinada a um patrão. Normalmente, eles são atletas, nós poderíamos dizer que são atletas autônomos, né? Mas não deixam de ser profissionais, porque eles realizam a atividade deles de forma profissional. Mas eles têm relações com patrocinadores, com empresas que eles fazem publicidade. Hoje em dia, as redes sociais são cada vez mais utilizadas por esses atletas também para isso. E eles têm, bem ou mal, também uma relação ali com a própria competição, com a organização da competição, com o ente que organiza a competição, que é uma relação que pode ser de cavaleirismo, em algum sentido, à medida que eles não vão ter necessariamente essa obrigação de fazer uma publicidade e tal, mas o atleta vai ter de respeitar as regras da competição, os regulamentos, da modalidade também, por aí vai. Então, sem dúvida, pode gerar repercussões na esfera da imagem do atleta, tanto na imagem pessoal dele, quanto na imagem que ele mantém com seus patrocinadores e por aí vai. Normalmente, os contratos que são firmados entre atletas e empresas prevêem consequências desse tipo. Então, se o atleta se envolve em casos, de crimes, de preconceito, racismo, coisas do gênero, muitas vezes existem previsões no contrato, seja para fingir indenização, seja para fingir suspensão do contrato, seja até mesmo para fingir rompimento do contrato, uma rescisão com justa causa, né? Enfim, então existem essas possibilidades normalmente previstas em contrato, porque se não estiverem previstas no contrato, a gente vai ter de levar para análise, no caso concreto, da legislação do país, onde essa situação ocorra, seja... Porque, assim, o que eu quero dizer? A gente pode ter tanto um atleta brasileiro prestando um serviço de publicidade para uma empresa dos Estados Unidos, mas que a imagem dele é veiculada numa publicidade na França, por exemplo, durante os Jogos Olímpicos em Paris. Então, nós temos aqui três jurisdições a princípio. Então, existem essas situações específicas que nos levam a analisar o contrato, a legislação do país e por aí vai. Mas, sem dúvida, nós temos hipóteses em que isso aconteceu. O Lance Armstrong, já que a gente tocou no ciclismo, né? Ele, quando teve as diversas situações em que ele se envolveu em DOP divulgadas, uma das consequências dele foi a perda de contrato de patrocínio, a cobrança de indenizações por N empresas que o consideravam um exemplo de atleta natural, por assim dizer. E, na prática, ele tinha bastantes agentes artificiais no corpo, né? Conversamos com o advogado Felipe Crisafulli, conversando conosco sobre o doping nas Olimpíadas. Foi um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Até mais! Obrigado a todos vocês. Bom dia, Marcelo. Até mais! Bom dia!